Oiê! Hoje eu vou te mostrar alguns dos produtos que eu usei até o finalzinho. Vem comigo! E já aproveito pra dizer que eu continuo gripada, então pro pessoal que vive reclamando que eu sempre pareço que eu estou ofegante, dessa vez eu estou ofegante de verdade, porque eu estou muito ruim, muito, muito, muito ruim mesmo, eu tô bem doentinha, então espero que essa gripe passe logo, porque eu não tô aguentando mais não, não tô mais aguentando! Mas indo para as resenhas, um dos produtos que eu usei até o finalzinho foi esse hidratante aqui de Neutrogeno, o nome dele é Hydro Boost, ele é um hidratante super, super, super leve. Ele não é um hidratante matificante, mas eu considero que ele é uma boa opção pra quem tem pele oleosa, porque ele não tem aquele toque grudento, oleoso, e quando a gente passa deixa a pele brilhando, sabe? Pelo contrário, a gente passa, sente que a pele tá hidratada, mas sim ficar com aquela cara de que tem coisas sobre a pele. A pele não fica completamente sem brilho, matificada, dá pra ver que você passou alguma coisa na pele, mas não é aquela coisa assim, nossa, o que aconteceu com o teu rosto que tá todo oleoso? Não, é uma sensação de hidratação mesmo, e eu gostei tanto que o pote é grande e durou bastante, mas eu usei ele até o finalzinho. Gostei bastante e recomendo pra quem tem pele oleosa e pra quem não exige que o produto seja matificante. Ainda no quesito pele, usei até o final esse óleo de limpeza aqui da Burt's Bees. Eu já comentei por aqui em outros vídeos que o óleo de limpeza é uma das coisas que eu mais uso, que eu mais consumo. Não uso nenhum outro tipo de demaquilante, então esse é o meu tipo de demaquilante preferido. E ele tira a maquiagem direitinho, não deixa aquele toque oleoso no rosto, mas ele não é muito bom pra aquela maquiagem mais resistente, sabe? Rímel à prova d'água é chato de sair com esse óleo aqui, ele não é assim tão potente. Mas, pras outras maquiagens do dia a dia, ele funciona super bem. Esse óleo aqui eu comprei nos Estados Unidos. Apesar de já ter Burt's Bees aqui no Brasil, não tem esse óleo de limpeza. Ele custa em média uns 15 dólares, que eu acho que é um pouco caro. Estou no aguardo das marcas nacionais começarem a produzir esse tipo de produto e eu não precisar mais comprar de fora, porque olha, tá sendo um pouco difícil. E já que eu falei em limpeza do rosto, eu usei até o final esse sabonete líquido aqui, chamado Epidac OC da Mantecorp. Eu já tinha falado sobre ele em um vídeo meu sobre produtos preferidos. Eu acho que ele é um sabonete que rende bem e não deixa na pele aquela sensação de... Sabe? Eu não gosto desse tipo de sensação. Eu senti que ele limpava bem o rosto, tirava aquela oleosidade da pele, mas sem esse repuxamento que normalmente os produtos pra pele oleosa tem. Tanto... gostei tanto que usei até o finalzinho. Acabou... acabado mesmo. Tem resenha completa dele lá no blog em formato de texto, se você ficou curiosa pra saber mais. Outro produto que eu usei até o final foi o shampoo Volumon da Lola Cosmetics. Ele até que rendeu bastante. Ele deu bastante certo pro meu cabelo, que é fininho e oleoso, mas eu não percebi nenhum volumão extra nele. Mas também, por outro lado, eu achei que ele não deixou meu cabelo pesado, lambido, grudado, assim, na raiz. Não, ele deixou o cabelo soltinho. E uma característica desse shampoo aqui é que ele, na hora que a gente lava o cabelo, ele já deixa o cabelo um pouquinho condicionado. Sabe quando você já sente que o cabelo já tá um pouco macio? Então, é uma característica dele. E ele não é um shampoo transparente, ele é um shampoo perolado. Também tem resenha nele no blog, se você quiser ver a carinha dele, como que ele é em foto, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Eu não posso te mostrar agora, porque ele já acabou. E outra coisa que eu usei até o final foi o hidratante pras mãos da L'Occitane. Como você sabe, eu viajei nesse começo do mês. E lá na cidade onde a gente tava, no Colorado, era muito seco. Muito, muito, muito seco. E quando eu tô nessas condições, é impressionante como a minha cutícula fica... Parece que dá pra sentir ela fazendo assim, ó... Sabe aquela sensação incômoda? Então, eu usei bastante, eu usei praticamente esse tubinho inteiro na viagem. E esse hidratante pras mãos aqui é da L'Occitane, ele é do Aroma Delightful Rose. Tem um cheirinho... Eu adoro o cheiro de rosas. Tem gente que acha que lembra cheiro de vovó, mas eu vou te dizer que eu gosto bastante. Eu achei que ele hidratou bem a região das cutículas, que era onde eu tava sentindo aquela sensação super repuxada. Me diz aí se você também tem essa sensação de cutícula ressecada quando você tá em lugares muito secos. Eu, pelo menos, parece que eu posso ver a cutícula fazendo assim, ó... Sabe? Me dá uma gastura, esse tipo de coisa. Então, eu ficava ali com o hidratante o tempo inteiro. E essa aqui funcionou direito. Olha a minha carinha. Eu tô com cara de quem tá doente, né? Nossa Senhora. Mas, sábado eu tô aqui de novo com mais um vídeo, então me aguarda que logo eu volto. De preferência, sem gripe, né? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Não esquece de se inscrever aqui no canal e logo eu volto. Beijo e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.